Boa noite a todo mundo do canal. Hoje eu vou falar do casal mais famoso do Brasil, o galo olho trocado e a galinha placa boa. Primeiro eu começar a falar do olho trocado. Olho trocado é filho do Paulete na galinha 72. A galinha 72 é uma neta do 1410. Esse galo tem cinco brigas e quatro nacionais. Foi um reprodutor de mão cheia, tanto que logo os filhos deles começaram a se destacar no Brasil. Tem muitos filhos, destaque na reprodução também. A placa, a placa boa foi tirada pelo Aristeu. A placa boa foi tirada pelo Aristeu. Ela veio para o Davi do Rancho, nova ainda, junto com outras irmãs. A placa boa é filha do placa velho em uma galinha chamada 15233. Ela foi junta com algumas irmãs. As irmãs são elas. A placa boa, que é ela, mais famosa, a placa pequena, a placa cega, a placa da perna quebrada. Essas são algumas irmãs da placa boa. A placa boa, ela é nada mais, nada menos do que mãe do tranca e bate. Isso mesmo, a placa boa é a mãe do tranca e bate. Um galo, que tem seis brigas, cinco nacionais. Isso mesmo, seis brigas, cinco nacionais. Na mão do Davi do Rancho e do Clovinho. esse é um dos filhos da placa boa. Esse casal é dito por muito como o melhor casal, a melhor união de sangue do Brasil. E sem dúvida nenhuma, a placa boa foi a melhor matriz do Brasil. E o olho trocado também é um dos maiores produtores do Brasil. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho de notificações. e ative o sininho de notificações